Madalena, oh Madalena, Madalena sobe no muro, sobe no muro, não vai sentir saudade de mim, sua amiga? Olha nós, oh, coraçãozinho, eu vou lá, vou lá para as Olimpíadas de Inverno, me chamaram, para disputar o curly, como que é curly? Aquela, oh, eu estou aqui treinando em casa, é aquela colorinha que joga, assim, pura, chaveira, estou pensando em você ficar varrendo assim, você é boa para varrer, é nada, essa é porca para caramba, você não sabe nem varrer, mas quem sabe dá certo, né? Vou no curly, como eu falo no líquido, depois eu vou, vou lá para, eu vou conhecer beijinho todo, estou pensando em aprender um pouco de esqui, sabe por quê? Eu tenho ginga, botam na ginga em mim, eu vou, eu vou que vou, na montanha, assim, salto, ai, que coisa bonita, estou apaixonada, que ingenário, esqueci daquele, aquele italiano safado, esqueci dele, não quero nem saber, e você, Madalena, continua a mesma? Sai toda noite e a gente não sabe nem onde vai? Não, não, você vai varrer com a vassourinha, tá? Não, não precisa comprar um vassourão, a gente arruma lá, lá em beijinho. Madalena, um beijo para você, vou ficar com saudades, vou te chamar para beijinho, para trabalhar junto comigo, tá bom?